Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A11 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone SE é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 12,4 centímetros de altura, 5,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A11 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do iPhone SE, temos display de 4 polegadas, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Agora, na parte traseira do A11, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone SE traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A11 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone SE veio com iOS 9.3 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A11 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone SE conta com bateria 1624 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do iPhone SE são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware. O design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.